Olá, o Viva Bem está começando e hoje nós vamos falar sobre maquiagem na terceira idade. Quais os cuidados com a pele antes de fazer a maquiagem? Você sabe o que deve ser feito depois? Para falar sobre este assunto, eu converso a partir de agora com o médico dermatologista Fernando Guimarães. Mas antes, como o inverno está chegando, o Viva Bem foi até o lar de idosos Gustavo Nordlung. E vamos ver a consultora de beleza Cris Sesimbra. Vamos lá? Lá, conhecemos a dona Sueli, uma senhora simpática que resolveu participar de uma sessão de maquiagem e conhecer as novas tendências para a estação que vem aí. A dona Sueli, como tem já mais de 50 anos, a gente tem que usar uma maquiagem bem simples, como se não tivesse maquiada, tá? Então a base a gente usa uma cobertura bem leve, cobre bastante as linhas de expirações e os tons daí da maquiagem para o inverno, para as senhoras acima de, para mulheres acima de 50 anos, a gente usa tons mais escuros, sem brilho. Até na parte dos olhos, então, a gente mesmo com a pálpebra um pouco caidinha, a gente consegue realmente dar uma disfarçada na pálpebra usando os tons mais escuros, né? Realcei bem a sobrancelha dela, dei uma iluminada embaixo da sobrancelha, que é bem para a gente levantar o olhar e a escolha do batom foi dela, tá linda, vermelho, é um tom maravilhoso para o inverno. O importante, além da gente ter uma maquiagem de boa qualidade, é ter uma pele bem cuidada, né? A gente frisa muito que não adianta ter a melhor maquiagem do mundo e não ter uma pele bem cuidada. Então a dona Sueli é uma senhora que cuida da pele, faz uma limpeza de pele, usa hidratante já há bastante tempo e a gente nota muita diferença no final, né? Da maquiagem. Sueli comenta sobre a emoção de ter sido maquiada. Também lembra dos tempos em que ia aos bailes na juventude. Achei maravilhosa. Gostei, modifiquei, é meu semblante. E gostaria de estar sempre assim. É? É. E o que que tu mais gostou, da sombra, do batom? Olha, a sombra. É? E tu gostaria de fazer de novo? Gostaria. É? E tu costuma se maquiar? Olha, como eu posso, como eu sei, sim. Levanto de manhã, gosto de tomar um banho, me perfumar. E vim pra frente ali. É? Ali é meu chão. E tem arrasado muitos corações? Ah, tô, tô. Fui muito a baile. E foi bem maquiada? Eu ia na Sojipa, muito. Ia nos grandolenas. E eu esperava sexta-feira e sábado, porque trabalhava, pra poder dançar. Gostava de dançar? Gostava muito de dançar. E eu fui doiva e meu doivo não gostava. Ah, é? Eu sou solteirona e tô bem feliz assim. É? E gosto muito dessa casa. Sou muito boa, as meninas muito queridas. Há quanto tempo você há até? Há cinco anos. A maquiagem é muito importante para a autoestima da mulher. O nosso grande mestre já dizia, ama teu próximo como a ti mesmo. Se tu não conseguir te amar a ti mesmo, tu não consegue executar essa lei de Deus, de amar a teu próximo. Então, a importância do investimento na tua própria personalidade, na tua própria pessoa, de qualidade, qualificar a tua vida. Eu sempre costumo dizer que as coisas que aumentam a nossa autoestima, elas não nos têm um custo alto. Como, por exemplo, dar-se a assistir um pôr do sol, a conversar com uma amiga, tomar no chimarrão, né, à beira do Guaíba. Fazer coisas que te dão prazer. Pensar em ti, do que é que tu gosta e investir nessa questão de fazer programas que te façam feliz, que te deem bem-estar, né? Depois, também o autocuidado, que é muito importante. Reflete esse amar-se, reflete nesse autocuidado, né? Então, há aquela questão de como que eu me cuido. Como eu vou cuidar de um outro idoso se eu não me cuido de mim mesma, né? Refletindo isso pra vida deles, né? Estimulando eles a se amarem, a se cuidarem, a estarem atentos às suas necessidades. A dona Sueli é uma pessoa que ela já tem uma autoestima maravilhosa. Quem chega aqui no lar, sabe que ela tá sempre lá na porta e é o cartão de boas-vindas de todo mundo, né? E agora maquiada, então, ninguém pode ir com ela. Outra tendência é a maquiagem HD, especializada para atender à tecnologia digital de emissoras de televisão e produção de filmes. Ela tem uma função um pouquinho diferente das outras. Ela fecha um pouco mais os poros, disfarça um pouquinho mais as imperfeições da pele, porque como a imagem tá cada vez mais real, ela tem que deixar a pessoa com o rosto natural, porém, tem que tá um pouquinho maquiada, pra algumas imperfeições a gente conseguir disfarçar. Agora, os produtos se adequaram, então, a tecnologia dela é um pouquinho diferente pra que a gente consiga fazer isso, deixar a pele com uma aparência bem natural, como se não tivesse maquiada, porém, corrigindo pouquinhas as imperfeições que a pessoa tenha que vai gravar o vídeo. Ela tem partículas fotocromáticas, elas refletem a luz de uma maneira diferente. Por exemplo, a aplicação influencia um pouco na maneira como o rosto ou a pele vai aparecer no vídeo, né? A gente trabalha mais com aplicações desses produtos específicos e não arrastando mais a maquiagem, como a gente geralmente tá acostumado a fazer. Então, a gente dá batidinhas pra essa aplicação. A tecnologia dela é basicamente essa. Ela é uma maquiagem que pode ser usada também durante o dia, como a pessoa quiser, se ela tira fotos. Hoje em dia tá um pouco na moda o selfie. Também pode melhorar um pouco a qualidade da imagem que ela quer passar. A gente fez uma limpeza prévia nela, né? Limpou bem a pele, hidratou. A gente passou o primer HD. Esse primer, ele fecha mais os poros, ele disfarça mais as linhas de expressões. Isso tudo é mais disfarçado. Tu sente na hora que tu tá aplicando que a pele dá uma secada e dá uma veludada. Depois eu passei um corretivozinho, né? Pra as imperfeições. E foi feito uma base e um contorno. A base é aquela aplicação que eu falei, né? Dando batidinhas pra nossa pele absorver bem o produto e não ficar marcado. E o contorno, pra gente afinar um pouquinho o rosto, afinar um pouquinho o nariz. Se houver necessidade, se não, não precisa também. Depois a gente fez o olho dela. Um olho meio... Pra mim é um olho pro dia, né? Um pouquinho mais delineado, mais gatinho, que tá na moda também. E uma boquinha um pouquinho mais disfarçada. E um blush bem natural. Olha aí! Garanto que todo mundo em casa ficou louco de vontade de se maquiar. Então a gente vai agora conversar com o doutor Fernando Guimarães e a gente vai saber quais os cuidados. Porque as maquiadoras foram excelentes. Nós vimos elas ficarem lindas. Mas tem esta pele que é a que vai permanecer. Essa maquiagem vai ser tirada daqui a algumas horas, né doutor? Mas a pele tem que estar cuidada pra se ter um bom resultado, né? A pele, nós devemos nos preocupar, claro, né, Isabel, com a nossa apresentação. Porque na verdade, o que é a maquiagem? A maquiagem é uma técnica que se utiliza para disfarçar, no bom sentido, as imperfeições que o tempo, a falta de cuidado com o sol, as radiações luminosas, a poluição, o fumo, que hoje é uma parte que está sendo abominável, está sendo erradicada, felizmente, né? O tabagismo, que leva ao envelhecimento cutâneo precoce, a falta de uso de filtro solar, a falta da poluição ambiental. Isso seria o mais devastador para a pele, doutor? Sim, para os metabólicos da nicotina, eles são excretados pela circulação cutânea. Então, eles atrofiam os vasos da pele. Tu vai observar que uma pessoa que é fumante pesado, tem um padrão de pele acinzentado, sem brilho, sem cor. Isso, a coloração é diferente, Isabel. Aquilo ali é uma atrofia dos vasos, né? Então, o tabagismo tem que ser erradicado, falando em saúde como um todo e na pele, sem dúvida nenhuma, e os malefícios se veem precocemente, são palpados. Quanto à maquiagem, é uma, na verdade, é uma técnica que se utiliza no bom sentido, que a leitura é autoestima. Todos nós queremos... Com certeza. A gente viu ali a idosa, né? Quer saber a verdade, Isabel? Desde o momento que a gente nasce até a hora do nosso momento final, nós passamos toda essa trajetória, trabalhando, estudando, tentando ganhar dinheiro, tentando ser alguém no meio da multidão, para quê? Para sermos valorizados pelos outros e valorizarmos os outros. E o fato da pessoa maquiar, usar uma técnica que vai disfarçar as imperfeições, faz com que a pessoa transite melhor no seu meio laboral e social, se aceitando melhor, vai ter um convívio mais saudável, mais salutar. Bom, mas isso que a gente viu é essa maquiagem. Agora eu quero pegar aqui com o especialista em pele, né? Com o dermatologista Fernando Guimarães. Essa questão de vamos cobrir tudo para tirar as imperfeições, vamos botar uns corretivos. Esse acúmulo diário, ele pode ser contrabalançado e se ter uma pele perfeita? Claro. É importante, Isabel, nós salentamos em primeiro lugar. A pele tem que estar hidratada. Qual é a melhor maneira de hidratar a pele? É via oral. Tomar água. A ingestão diária de mais ou menos 2 litros de água, seja água in natura, seja através de sucos naturais, isso confere uma hidratação para a nossa pele. Por outro lado, e esse é o momento, é oportuno, sim, a prática do banho. A pessoa que toma banho muito quente, muito demorado, a água funciona como um detergente, ela retira aquele manto de proteção. E no rosto também, claro. Aquele manto de gordura, de hidrolipídico, que é o que lubrifica a nossa pele. Consequentemente, o que vai acontecer? Um ressecamento da pele e a médio prazo, se continuar esse tipo de técnica, o envelhecimento gutâneo precoce. Então, o banho rápido, o menos quente possível, usar hidratante, fazer uma esfoliação, realizar esfoliação de maneira saudável, correta e orientada pelo seu médico dermatologista. Por quê? Às vezes a pessoa vê um problema e diz, ah, o bom é esfoliar, é fazer esfoliações com frequência, que renova a pele. Realmente, renova. Só que essa renovação não pode ser feita com muita frequência, porque senão ele agride a pele. E como eu digo sempre aqui... Tu renova demais, tu ajuda a desordenar o crescimento e a recuperação da nossa pele. E também, a minha pele é diferente da sua, que está em casa. Sem dúvida. Quer dizer, é lógico, nós só somos semelhantes, que nem eu digo, iguais, a gente não é, graças a Deus, né? Que a gente não é igual. Nem aqui dentro e nem aqui fora, a gente é só semelhante. Isabel, uma coisa que eu gostaria de deixar bem firme, bem registrado de uma maneira bem objetiva. Os cosméticos que nós usamos para fim de maquiagem são guardados aonde? São acondicionados aonde na nossa casa? Normalmente no banheiro, normalmente. No banheiro, acho que 99% das pessoas, das mulheres usam os cosméticos no banheiro. O que ocorre é o seguinte, o banheiro geralmente é pouco ventilado, ali está o chuveiro que libera vapor constantemente pela família inteira e o cosmético fica condicionado naquele ambiente. Então, assim, eu sempre dou um conselho, a gente sempre quer elevar vantagem, economizar. Em cosmético eu não sou favorável, porque vou te ser mais objetivo. É preferível tu comprar uma base, um batom, num pote pequeno que sai um pouco mais caro, e tu compra, ah, vou comprar um pote grande que vai durar muito. Esse dura muito não é bem verdadeiro. Nós vamos falar em detalhes sobre isso na volta, depois do nosso intervalo, porque agora a gente vai a esse pequeno intervalo que a gente tem e já voltamos.